Um beijinho Que eu te quero, sabes bem que te desejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Vem meu amor dá-me um beijo E ao fim da tarde quando anoitecer Quero sentir meu corpo a ferver Descobrir em ti emoções Perdidas em mim há gerações Tu sabes que eu te quero, sabes bem que te desejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Vem meu amor dá-me um beijo O teu amor é a minha vida Provocador como álcool numa ferida Dá-me o teu calor num beijo de despedida Tu sabes que eu te quero Sabes bem que te desejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Tu sabes que eu te quero, sabes bem que te desejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Vem meu amor dá-me um beijo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo E aí Meu amor eu desespero, se por acaso não te vejo